Tá começando mais um Liberadíssimas! Se você ainda não é inscrito nesse canal, você não deve saber que o Liberadíssimas é o nosso quadro que a gente conta quais são as maiores novidades de low pull e no pull, o que que tá chegando no mercado e que pode ser usado nas técnicas. Então se você tá caindo aqui de paraquedas, eu tô muito feliz que você chegou até aqui. Não esquece de se inscrever no canal e de já deixar seu like nesse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar dele. Hoje eu vou falar de uma linha que todo mundo quer saber mais sobre ela, que é a nova linha Seda Boom Liberado da Seda. E que a gente até falou uma coisinha já essa semana, né? Você pode assistir aqui no card, hein? Foi o último vídeo aqui do canal. Aliás, esses produtinhos apareceram pela primeira vez no Instagram da Seda e nos Instagrams das embaixadoras da marca, mas demorou muito pra ser informação sobre eles, inclusive fotinhos e tudo pra gente colocar na edição do Liberadíssimas, mas principalmente as composições, porque as composições precisam sim ser lidas pra gente ter certeza que aquele produtinho pode ser usado pra low pull ou no pull. E vocês vão ver, inclusive, por que isso nesse vídeo aqui. A Seda já vem lançando aí alguns produtinhos liberados. Eles começaram com alguns cremes pra pentear que a gente até resenhou aqui no canal. Três deles. E hoje a gente vai falar da nova linha, o que é liberado realmente, o que não é liberado. Será que tem coisa que não é liberada? Eita! A gente vai falar hoje o que é o que nessa nova linha liberada da Seda pra low pull. Isso porque nem todos os produtos da Seda Boom que são feitos em parceria com as blogueiras da marca são liberados pras técnicas. Então, realmente, é uma marcaçãozinha legal aí de prestar atenção na embalagem. Bom, essa nova linha da Seda tem a promessa de ter o shampoo pra low pull mais barato do mercado. Mas, além disso, essa linha também tem um condicionador, um co-wash e uma geleia. Então, o primeiro produtinho da linha é o shampoo, que realmente é um shampoo liberado pra low pull. Como vocês puderam ver na resenha que eu coloquei aqui no canal, porque eu consegui esse produto, gente. Foi o único da linha que eu realmente consegui. Por isso a gente ainda tá fazendo liberadíssima sobre o restante também, porque, como eu disse, faltam aí informações sobre essas composições e a gente vai dizer hoje. Segundo eles, a sua fórmula limpa delicadamente os cios, proporcionando maciez e brilho para seus cachos e crespos. Possui uma formulação poderosa de depantenol e óleo de coco pra você arrasar na hidratação e nutrição. O preço indicado desse produtinho é uma média de R$11,00. E você pode encontrar ele facilmente em todos os lugares, mas acredito que não por enquanto, já que ainda tá um pouquinho difícil de achar esses produtos por aí. O condicionador é o segundo produtinho desse lançamento e ele é liberado só pra low pull. Ele tem na fórmula, sim, dois silicones insolúveis, que são o Amodimeticone e o Dimeticone. Então, realmente, esse produtinho tem silicone e só pode ser usado na técnica do low pull. Segundo a marca, a fórmula do condicionador hidrata e revitaliza os fios ressecados, proporcionando maciez e brilho para seus cachos e crespos. Possui uma combinação poderosa de depantenol e óleo de coco pra você arrasar na hidratação e nutrição também. E assim como o shampoo, o preço dele é uma média de R$11,00. Agora, o co-wash, gente, que realmente é liberado pra co-wash. Ele não tem nenhum ingrediente proibido por técnicas de low e no pull, além de não ter nenhum silicone na fórmula. Nossa, gente, acho que é o primeiro produto de supermercado com o nome co-wash, realmente, né? Porque os outros a gente achou meio que, né, caçando, assim, né? Sim, sim. Dessa vez, ó, a Unilever aí, né, que é quem faz todos os produtinhos, né, seda, 3M, fez direitinho a lição de casa. Ah, acho que eles aprenderam, né? Sim. Mas ele não tem o fóter na fórmula, só um detalhe. Ah, tudo bem. Co-wash levinho, de boa ali. Isso. Bom, então, segundo a marca, o creme de limpeza Seda Boom Liberado Co-wash limpa delicadamente e respeita a oleosidade natural dos fios, proporcionando maciez e brilho nos seus cachos e crespos. O creme de limpeza é um produto 3 em 1 que limpa suavemente sem pesar, condiciona sem pesar, deixa o seu cabelo macio e mais fácil de modelar, sem deixar resíduos. Além disso, possui uma combinação poderosa de depantenol e óleo de coco que nutre e hidrata seus cachos e crespos. O preço desse co-wash também é uma média de 11 reais. O último produtinho dessa linha, então, é a geleia capilar, que é liberada pra low pool e no pool. Nossa, a geleia também é? Sim, nossa, acho que já dá pra ver, né? Tipo, a felicidade no olhar de uma pessoa que ama geleia, gente. Esse produto... Detalhe que eu ouvi dizer que essa geleia é mara, gente. Eu não vejo a hora de encontrar ela no supermercado, sério, pra fazer resenha. Então, segundo a marca, a geleia capilar Seda Boom é perfeita pra você misturar com o seu creme pra pentear favorito nos dias em que desejar uma definição mara ou fios mais estruturados. Além disso, possui óleo de coco e depantenol em sua composição, proporcionando uma hidratação perfeita, promovendo maior fixação e cabelos livres de frizz. O preço da geleia é uma média de 14 reais e só um adendo que ela é o único produtinho desses outros que eu falei, de todos eles, que tem parabenos na fórmula. Mas, como vocês sabem, parabenos não são proibidos no lopô, é só um adendo mesmo. E a gente fala mais sobre isso na resenha desses produtinhos que ainda virão. A gente só tem a do shampoo, hein? Não vai esquecer de ver. É, a gente só precisa encontrar eles, né? Porque tá... Aliás, fala aqui nos comentários aí se você achou algum deles e onde foi que a gente tá a caça, viu, gente? Isso aí. Mas tá um detalhe que junto com esses lançamentos Seda Boom liberado, também teve um Seda Boom que não é liberado. Ele vem escrito, não vem escrito que é liberado, então ok, né? Quanto a isso. E a embalagem dele é azulzinha, ele não tem essa mesma identidade visual mais minimalista desses produtinhos aí. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse Liberadíssimas. Como é assim que você já deixou seu like, já se inscreveu aqui no canal. Não esquece de compartilhar esse vídeo com todas as amigas que querem saber desse novo lançamento da Seda, viu? Até o próximo vídeo!